Eita que hoje é quinta-feira e hoje é dia de agora consumidor roda a vinheta E a gente vai trazer hoje no nosso quadro agora consumidor a situação de um rapaz que trabalhava Para uma vendedora de cosméticos e perfumaria e está sendo cobrado por outra E ele está dizendo que o nome dele foi parar no SPC, foi isso doutor Jaime? Foi parar no SPC? Não tenho certeza ainda Ele não tem certeza ainda, mas ele está sendo cobrado de uma dívida que ele disse que não fez Vamos acompanhar na reportagem Exatamente hoje nós estamos aqui na rua Inácio Guimarães, no bairro do Educandos E olha essa história O seu Giovanni trabalhava como revendedor para uma empresa de cosméticos Certo dia ele trabalhava calmo e tranquilamente quando recebeu uma ligação Uma cobrança, só que essa cobrança veio de outra empresa de cosméticos Ele alega que teriam repassado os documentos dele sem a permissão Aí veio alguém e abriu o cadastro nessa outra empresa Seu Giovanni, foi assim mesmo a história? Passaram seus documentos e abriram o cadastro aí Você viu quando viu e já estava recebendo a cobrança? A consultora que eu fiz o meu cadastro Ela pegou a chefe do meu documento, minha identidade, meu CPF E entregou para segundos Aí o que acontece agora? Aí essa empresa agora, em 2012, foi repassada o meu documento Aí agora essa cobrança aqui para mim Aí eu não sei nem de onde, o que eu vou fazer Qual é o valor dessa cobrança, Giovanni? Ele está dando quase R$ 1.500 Aí eu não tenho condições Não tenho condições para pagar Você começou a receber essas cobranças quando? Está com um ano Está com um ano que eu recebo essa cobrança Porque eu troquei de número agora Senão, eles estavam me aperreando direto Então era cobrança todo dia, ligação atrás, atrás de ligação? Todo santo dia Todo santo dia me cobrando uma coisa que eu nem sabia se existia Esse débito com a Natura Aí, agora eu não sei nem o que eu faço Então é isso, o seu Giovanni reclama aí Que o nome dele estaria até negativado por essa cobrança Por uma empresa que ele nunca trabalhou, nunca fez o cadastro Agora eu pergunto para vocês aí E agora, doutor? Cobrança indevida, né? Foi o que eu entendi aqui Ele deu as informações para uma consultora Mas, segundo ele, ele nunca chegou a comprar É o que a gente está entendendo Ele jamais chegou a fazer qualquer tipo de compra Para poder revender os produtos aí As perfumarias da Natura Vamos tentar entender isso aqui direitinho Porque é um caso de Parece-me, ao meu ver, é um caso de cobrança indevida Vocês têm o telefone do Giovanni? Giovanni? Vocês têm o telefone do Giovanni aí? Tenta ligar para o Giovanni Quero falar com o Giovanni ao vivo aqui Vamos lá Doutor Jaime Bechari, boa tarde Estou braba hoje, né, doutor Jaime? Até eu já acabei de corrigir minha voz aqui Vou falar assim agora Que a pessoa já ficou nervosa com esse programa hoje, viu? Porra, esse? Estou nada com TPM O nome do meu problema é TPM Tensão Produção Esse é o meu nome O nome do meu TPM Tensão Produção da Márcia, né? TPM, é por isso, tá? Vai, doutor Jaime Boa tarde Oi, boa tarde Boa tarde, meu meio consumidor, minha meio consumidora No caso do Giovanni A gente tem que ter certeza se ele efetua a compra ou não Giovanni, se você não efetua essa compra, não vai pagar nada Você foi sorteado Você teve a sua imagem, a sua honra, o seu nome Ofendido Uma vez que o seu nome já deve estar negativado Porque essas empresas, quando elas começam a cobrar Elas não esperam não Elas colocam logo no SPC, Serasa A primeira coisa que eles fazem Não pagou, não pagou negativo nome Então se o senhor não efetua a compra Muito fácil, vai entrar com uma ação Para ressarcir, fazer uma reparação por dano moral E pedir uma tutela de urgência para tirar o seu nome lá do SPC do Serasa E anular essa dívida Agora é um aplicativo, né? A gente vê que é um aplicativo de cobrança Que diz ali, você ainda possui dívidas no seu nome E já oferece uma negociação que a gente está vendo ali Que tem umas parcelas de cento e poucos reais para ele pagar, né? Eu estou tentando ver com o Gevone Para ver se o Gevone fez algum tipo de compra Ou só entregou a documentação para essa consultora Essa consultora, pelo que dá a entender A consultora gerou as dívidas no nome dele Ela precisava também ser ouvida É importante dizer isso aqui A gente está tentando manter contato com ele Mas se você entregou seus documentos para alguém E foi feita uma dívida que ele não contraiu Ele pode entrar na justiça para cancelar Não deve pagar, até porque se a consultora fez um pedido Ele tem assinado algum papel lá com a consultora Se a consultora não tem nenhum contrato Nenhum tipo de pedido assinado pelo Gevone Ele vai ter grande êxito em uma demanda judicial Porque não vai ter prova de que ele realizou nenhum pedido Esse débito dele, né? Sim E além de dívida, é uma dívida que não foi contraída Ele pede o cancelamento da dívida Ele tem direito a ser ressarcido de alguma forma? Sim Por dano moral? Sim, por dano moral Toda situação que ele vem passando Ficou com o nome negativado Não pode obter crédito em nenhum comércio Não pode renovar cartão de crédito Não pode ter nenhum tipo de crediário em qualquer loja Olha a situação muito constrangedora Porque a pessoa passa com o nome negativado Não, é uma situação terrível Eu lá nos meus áureos, tempos de estudante Liza, lesa e louca Comprando fiado e pedindo troco Eu já tive meu nome negativado Quem nunca teve o nome negativado Levanta a mão O senhor já teve o nome negativado? Indevidamente, entrei com a ação e ganhei o dano moral Ele levantou a mão Eu já tive o nome negativado devidamente e indevidamente Devidamente fui lá, paguei Altiva, com nobreza Que a gente não vai se humilhar A gente vai lá, paga a conta e pronto E indevidamente também tive o recebimento do dano moral A situação, eu tinha afetuado o pagamento do cartão O cartão foi lá e começou a me cobrar E queria que eu mandasse o comprovante de pagamento Eu falei, não, vocês que tem que ter esse controle aí Eu paguei, está aqui o comprovante direitinho Foram lá, negativaram o meu nome Entrei com a ação e ganhei o dano moral Tem uma telespectadora que quer tirar uma dúvida E vai falar com a gente agora aqui A gente vai tentar entrar em contato aqui Está na linha e ela vai falar conosco Não quer se identificar, não tem problema, não precisa É lá do São Geraldo e ela vai tirar a dúvida com o doutor Jaime Benchaia Oi telespectadora, uma boa tarde para você, tudo bem? Alô? Oi? Tudo bem, qual é a sua dúvida? É o seguinte, é uma dúvida que eu tenho Pode falar É o seguinte, é assim O pessoal da Manaus Energia vieram na minha casa fazer vistoria Eu não estava em casa Então o que aconteceu? Vizinhos usaram de má fé E tipo, tem um gato Só que o gato, ele está exposto O gato O que acontece? Esse gato As pessoas que usaram de má fé Disseram que o gato era meu Que esse fio era ligado no contador A pessoa que veio fazer vistoria Não procurou saber de onde era o fio E sacou-me multa no meu nome Quer dizer, meu nome está sujo A minha dívida está a mais de mil reais Já recorri E agora eu fui na Manaus Energia Continua lá Meu nome é sujo E a minha dívida está a mil setecentos E lá vai Lá vai centavos E Sendo que o gato não é meu Pessoas usaram de má fé O que é que eu posso fazer? Quem estava roubando a sua energia? É isso? Fizeram uma conta Um gato lá E usavam a sua energia Não era a senhora Que era beneficiada com esse gato Eles ligaram na sua energia Esse gato E ainda assim A Manaus Energia foi lá E disse que a senhora Estava sendo beneficiada com o gato É isso? Não Vieram fazer uma vistoria Nos contadores Existe um gato Só que o fio fica exposto Aí eles perguntaram De quem é esse fio? Aí falaram Não, esse fio é do contador da casa Que não tinha ninguém No caso era a minha casa Aí botaram lá o meu nome E foi embora pra lá Com a Manaus Energia A Manaus Energia cacetou Em cima do meu nome Entendeu? Apareceu uma dívida Que não é minha O que ele teve de defeito Era fiscalizar Saber pra onde o fio ia Se realmente era do contador Que eles estavam falando Lá que era 12 horas e 14 minutos Ela já tentou resolver Administrativamente E não conseguiu Doutor Jaime Tem que entrar com uma demanda judicial Pra realizar uma perícia Pra saber realmente De onde o fio E qual contador Que ele estava ligado Se não era o seu A perícia vai constatar isso E vai dar pro juiz Cancelar toda essa multa E essa dívida O que tem que se constatar Aqui Contador estava ligado O fio Não basta dizer Olha Tá naquele contador Tem que ver Tem o número Da unidade consumidora Vai dar certinho Pra Através de uma perícia Que vai ser realizada Tem uma dica hoje Da ADECOM A dica do dia Paguei a dívida Mas o meu nome ainda está no Serasa O que fazer? Cadê a dica? Põe pra mim no ar aí Olha aí Tá aí a dica Inclusive eu dei uma olhadinha Hoje lá na ADECOM Já curti lá na ADECOM Sigam ADECOM AM Gente Arroba ADECOM AM O que fazer com dívida Já paga Lá no artigo 43 Diz que no máximo Cinco anos Que o nome pode ficar negativado Mesmo que a pessoa esteja devendo Passou cinco anos Tem que limpar o nome No artigo 43 Inciso 5 E esse Essa dívida prescreve Ela pode ser demandada judicialmente Ainda? Pode ser demandada judicialmente Porque a dívida permanece Mas tem que ver lá o caso Do contrato Ver se já houve a prescrição também Agora Por que que Eu gosto muito do direito Porque o direito Ele tem essas 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 analogias Como a nossa constituição Não tem a pena De prisão perpétua Eles usam isso Como analogia Para as outras legislações Também Para as legislações Infra constitucionais Então deixar uma pessoa A vida inteira Com o nome negativado Equipara a uma prisão perpétua Porque quer ou não quer Ela está com a liberdade Dela de compra cerceada Né doutor Jaime? Sim Não deixa de ser uma prisão A pessoa está com o nome negativado Na prisão financeira Não é à toa Que gera um dano moral Para a pessoa Que está negativada Indevidamente Então passou dos 5 anos Se ainda estiver lá Cabe dano moral não Porque ela Cabe Se não tirar Em 5 anos Se a pessoa continuar Com o nome negativado Cabe dano moral Porque a partir daí Fica indevido a negativação Que show Essa é a lei Essa é a legislação Obrigada doutor Jaime Bechaya Eu que agradeço O senhor também vai viajar No domingo Vou ficar 20 dias Férias Vai tirar férias também Férias anuais A gente não vai para o mesmo lugar É importante que se diga Ele vai com a Márcia dele Lá para a viagem dele Que eu não vou dizer para onde é também Porque não desrespeita ninguém E eu vou com o Robson O Robson vai com a Márcia dele Que sou idiota Para a minha viagem também E vocês vão saber Porque eu posso dizer Porque se eu quiser dizer Eu digo Doutor Jaime Não é obrigado a dizer Mas se eu quiser dizer Eu vou falar 12h16 Obrigada doutor Jaime Boas férias para você Boas férias para o senhor também Põe fotos lá no seu Instagram Que a gente vai curtir lá E vamos lá gente Eu vou levantar Se organizar aí Que eu vou levantar Bora Eu vou levantar Eu quero falar do Morada Espera aí O que eu estou vendo aqui Não pode levantar não Ah foi Já posso ir agora Agora eu vou Atenção Estou levantando Obrigada Olha só Eu quero falar Do Morada Café O Morada Café ontem Colaborou aqui Com a recepção Que nós estamos fazendo Um treinamento Com os nossos repórteres Do interior E o Morada Café Colaborou com o nosso Com a nossa Com o nosso café Ontem aqui Vocês avisaram a Anny Que a gente ia falar deles Manda uma mensagem Para a Anny Avisando que a gente Está falando dela agora Lá do Morada Café Um beijo para o Alex Que é o proprietário Do Morada Café Annyzinha Que atende a gente Com maior Com a maior destreza Com a maior atenção Uma pessoa maravilhosa Maravilhosa Todas as pessoas Do Morada Do Morada Café Todos os trabalhadores Do Morada Café Que fazem o nosso atendimento Pessoas maravilhosas Maravilhosa Lembrando Que são duas unidades Do Morada Café Tem o Morada Café Lá na Via Láctea Que abre todos os dias De 6 às 11 da manhã De segunda a sexta E das 3 da tarde Às 7 e meia da noite No sábado Abre de 6 e 20 Às 12 horas Ao meio dia E de 3 às 7 e meia Domingos e feriados De 6 e 20 às 12 E também tem O Morada Café Lá no Parque 10 Ali naquele shopping Que fica perto do DB Lá no Parque 10 Tá bom? Você pode fazer o pedido Do Morada Café Pelo iFood Ou pelo delivery No 993-5383-7933480992 Põe o Instagram Do Morada Café Lá do Morada Café E eu queria também O Morada Café Lá do Parque 10 Se vocês acharem Aí por favor Esse é o Instagram Lá do Morada Tem uma farofinha Tem uma farofinha, gente De conserva Delícia Essa que você tá vendo ali O pão dele O Kit Caboquinho também Com banana frita Melhor banana frita Tem carne de charque Tem carne desfiada Tem cuscuz Maravilhoso cuscuz Com todos os recheios Cuscuz paulista Ou seja, tudo que você Tem comida fit Tem uma comidinha fit Lá que é uma delícia Que é uma espécie de sobremesa Com bananinha e tudo Com cacau Deliciosa Tudo isso lá no Morada Café Que fica na Avenida Via Láctea E se quiser pedir no domingo Tá com preguiça Não quer sair Quer em casa Morada Café Vai pra casa também E não se esqueça O pessoal que mora ali Pela banda do Parque 10 Que tem Morada Café também Lá no Parque 10 Que fica lá no Parque 10 Mall Bem em frente ali ao DB Bem naquela bifurcação ali Do DB De quem tá saindo ali Do Parque 10 Tá bom, pessoal? Tá feito aí Obrigada, Anny Você é uma pessoa maravilhosa Educadíssima Alexi, um beijo Beijo pra dona Bia também Que é a mãe do Alexi Que sempre assiste a gente Um grande beijo pra vocês Morada Café Tudo de bom E bem em frente ao Morada Café Tem o Morada Restaurante Lá na Via Láctea Na Morada do Sol Bem em frente tem o Morada Restaurante Que também é do mesmo dono Só que o Morada Restaurante Tem o dono também Que é o Kelsey Um beijo, Kelsey Olha, 12h20 Vamos dar o assunto Porque a gente traz aqui Uma mensagem positiva Legal Mas infelizmente Às vezes eu sou mensageira da agonia E a gente precisa também Trazer a notícia Que tá acontecendo na cidade Familiares e amigos De uma mulher que foi encontrada Morta Em um campo do bairro Colônia Antônio Aleixo Fizeram uma manifestação Na tarde dessa Quarta-feira pedindo justiça Vamos acompanhar A concentração aconteceu Em frente ao 28º DIP Familiares e amigos Da Cristiane Miranda De 36 anos Pediam justiça Ela era uma pessoa Muito alegre Assim Pra ela não tinha Mal momento não Sempre ela tava sorrindo E bagunçando comigo A gente conversava muito Conversava muito mesmo E ela era assim Entendeu? Assim Qual o sentimento? O sentimento é de Muita tristeza né Porque Ela não Não merecia isso Cristiane foi encontrada Morta na tarde Do último sábado A perícia informou Que um possível golpe Na cabeça Com uma pedra Pode ter causado a morte A mulher estava sem as roupas De baixo E os pertences dela Foram levados A gente desde a manhã Procurava por ela né Nós achávamos que ela teria Passado mal E estaria em algum hospital né E por isso não teria entrado Em contato conosco né Mas quando deu aproximadamente 2h45 nós fomos avisadas Que haviam encontrado um corpo né E a minha cunhada E meu irmão que moram lá Próximo ao local Onde ela foi encontrada Subiram lá e viram O que realmente se constatava dela né Onde ela foi encontrada né Da cintura pra baixo Sem a parte da calcinha né De bruxos e muito Com muita pancada na cabeça né Familiares informaram Que a vítima tinha saído de casa Por volta das 6 horas da manhã Para ir ao trabalho Como de costume Eles acreditam que ela Foi vítima de assalto E também de abuso sexual Mas isso só o laudo do IML Pode confirmar Os familiares cobram Celeridade nas investigações E sensibilização dos moradores Para denunciar o autor do crime O nosso objetivo É por justiça E também pra fazer com que As pessoas que viram Que elas se sensibilizam E falem Porque enquanto elas não falarem O que elas viram Enquanto elas não abrirem A boca dela pra falarem Vai haver outras pessoas Com essa mesma Com essa mesma violência E gente Deixa eu dizer uma coisa pra você Quem viu qualquer fato Que possa dar uma pista Pra polícia Sobre esse caso Pode denunciar pelo 181 No 181 Você não precisa se identificar Você não precisa dizer seu nome Você não precisa dizer onde você mora Você não precisa dizer nada Somente esclareça Pra que a polícia E os familiares Encontrem um pouco de paz Não dá mais pra ver O sorriso da vítima Não dá mais pra conviver Com a vítima Ouvir a voz da vítima Mas você que viu alguma coisa Pode ajudar A colocar o criminoso na cadeia Então ligue pro 181 E diga Dê alguma informação Pra que a polícia chegue Ao autor desse crime E infelizmente Não acaba por aí não Teve mais uma mulher Que teve o corpo encontrado Infelizmente Mais uma mulher assassinada E dessa vez Foi lá na zona leste Uma mulher que estava desaparecida Desde o dia 23 Ela foi vista Pela última vez Acompanhada de um homem Ainda não identificado Cadê essa imagem? O corpo foi encontrado Por populares Na rua Hibisco Na comunidade Nova Vitória Ela foi identificada Como Kézia Cardoso Braz De 35 anos Uma catadora de latinhas Segundo a família da vítima Ela estava desaparecida Desde o último dia 23 Quando saiu de casa Por volta das 2 horas da manhã E não deu mais sinais de vida A família informou Que a última vez Que ela foi vista Por amigos Foi em um bar Na comunidade Nova Vitória O corpo dela Foi encontrado Com sinais de tortura Com as mãos amarradas Para trás E o corpo enrolado Em um saco plástico A polícia A delegacia Especializada em homicídios E sequestros Investiga o caso Para saber a motivação E também os autores Desse crime Volto com você ao estúdio 12 horas e 24 minutos A gente muda de assunto E chama o Emerson Santos Agora no Minuto Oferta Vai Emerson Tô na tela Isso mesmo Diretamente do Shopping Da Maquiagem Aqui na Grande Circular Na Zona Leste de Manaus Tamanho dessa loja Onde você vai encontrar Tudo Tudo Isso mesmo Senhoras e senhores Tudo que você precisa Para o seu salão de beleza Produtos de beleza Para você ficar muito mais bonita E aproveitando também As grandes ofertas E promoções Para você Nosso telespectador E telespectadora Você não marca bobeira É claro Comprar em um só lugar Luz, câmera Ação Olha ela Tudo bom Emerson Tudo ótimo Ale Que linda peça Claquete nós temos aqui Temos aqui Temos itens de decoração Além de produtos de maquiagem Cosméticos Também temos itens de decoração Que vocês vão encontrar Aqui na loja Olha essa claquete linda Custando apenas 17 reais e 30 Já pode enfeitar teu cantinho Isso mesmo Essa aqui é a minha Alô Marcos Olha aí Agora temos mais Temos mais Chegou muita opção de espelho De mesa para vocês Querem aí Colocar na sua penteadeira Tu aproveita e já corre para cá Tem essa opção aqui maravilhosa De 9 reais e 30 E também Qual? Qual 9? Olha aí 9 reais e 30 Gente Vocês podem correr aqui na loja Para comprar E também a gente tem uma outra opção Muito bonita ali Na pontinha De 24 reais e 30 Então tu já aproveita E corre aqui para a loja Temos também muitos letreiros Aí para você Você quer deixar seu espaço Mais na sua cara Personalizado Corre para cá Tem esse letreiro Que você pode usar Tanto a pilha Quanto a recarregável Coloca no cabinho USB Coloca na tomada E não precisa de pilha Temos esse por 43 reais Aqui ó Para vocês E temos essa opção Por 40 reais E para finalizar Temos aqui um canudo Para a gente fazer o que? Salvar o meio ambiente Não é mesmo Um canudinho aqui ó De inox Já vem com a escovinha Por apenas 5 reais Duas opções de canudos Duas unidades Corre aqui na loja Para levar o teu Shopping na maquiagem Aonde? Onde? Temos quatro endereços Três lá no centro E um aqui na zona leste Que é esse que a gente está hoje Maravilha Então é a dica para você Não perder essa oportunidade Para você economizar Amanhã estamos de volta né? Amanhã de volta Provavelmente lá pelo centro Então já fica ligadinha Ah E uma outra super novidade Para vocês Semana que vem A loja vai estar completando Dois anos Então já fiquem ligados Em nosso Instagram Shopping Da underline maquiagem Porque vem coisa boa por aí Maravilha É isso mesmo Shopping da maquiagem É a dica Para você Não paga de doida Intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Bumenang Daqui a pouco A gente volta Com o programa Da comunidade